Tira a lembrança que ela abençou Tira esse vazio que em mim ficou E esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa lenda que me cegou E tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço pra novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Que ela beijou Que ela beijou Tira ela de mim 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 Obrigado.